Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! Música Toca pra diante, sem alambrado, que hoje eu estou aqui no CTG Província de São Pedro, no concurso de prendas e de peões. Estou com o Márcio Lima, esse cara que tem um grande currículo na cultura tradicionalista gaúcha, um cara que é avaliador de eventos, de peões e prendas, e hoje está aqui para nos falar um pouco sobre isso. Márcio, o teu tempo de atuação em CTG, MTG, todo esse trabalho que tu faz, que até a nossa cidade de Tapes reconhece muito isso aí. Tu tens um trabalho aí da Mala de Garupa na prefeitura. Fala pra nós aí, pro pessoal, pro web espectador, qual a importância hoje em dia desse evento. É uma satisfação, então, estar em primeiro lugar aqui com o meu amigo Pinto, que está fazendo essa divulgação tão importante para o tradicionalismo do Rio Grande do Sul e para a nossa cultura. Bom, os concursos de prendas e os concursos de peões que acontecem dentro dos CTGs, eles são fundamentais, porque através do estudo, das provas escritas, da preparação da gaita, do violão, da poesia, das danças gaúchas herdadas do nosso saudoso Paixão Cortes, dentro de um CTG que está acontecendo agora, a gente consegue reviver essa tradição gaúcha através dessas crianças que serão nossos futuros tradicionalistas daqui a alguns anos. E aqui o município de Tapes, eu acho também, já podemos dizer que está de parabéns, né, porque nós somos uma cidade de tradicionalistas, de crianças, que está aí chegando dia 20 de setembro e a gente vai ver centenas de crianças desfilando nos reboques, a cavalo, piochado com a nossa piocha gaúcha, que são também os futuros tradicionalistas. Só dentro do projeto Mala de Garupa, que é atendido aqui dentro do município, todas as escolas do município, nós temos quase 450 crianças incluídas nesse projeto, aprendendo tradição gaúcha todos os dias, de segunda a sexta-feira, dentro da sala de aula. E o CTG Província de São Pedro está de parabéns, renovando essa nova gestão de prendas e peões, que vão ter um ano todo aí de preparo para o concurso regional e depois a nível estadual, representando o nosso Província de São Pedro e o nosso município de Tapes. Parabéns à patronagem, parabéns aos pais que apoiam e principalmente quem nós devemos parabenizar são essas crianças que estão aqui putuando a tradição gaúcha. E só quem vê, só quem está aqui, para ver o quão bonito, tão bacana que é isso aí, os pais se empenhando, trazendo os filhos para dentro dessa sociedade. O teu trabalho, Márcio, é excepcional, não tem palavras para descrever, porque a gente sabe o que tu corre, o que tu te empenha. Eu acompanho aí até mesmo nas redes sociais aí, que tu é um cara que corre atrás da própria história, para a indumentária, para as crianças entenderem o que é isso, né? Além de tu ter esse projeto, Mala de Garupa aí, que tu faz a tua parte, poder vir aqui no CTG, te doar, ter o final de semana, né? Uma coisa que tu gosta e vir aqui poder incentivar essa dirigida. Toca pra adiante, India da Buena!